E a Polícia Civil concluiu o inquérito que apurou a morte da criança, da menininha, Ana Caroline Gomes Nunes, de 3 anos. As investigações apontaram que a mãe e o padrasto promoveram a morte da criança mediante tortura. O Tony Black está ao vivo e tem as informações pra gente aqui no nosso Piauí Noir. O Black, quais os detalhes? O que é que a polícia apurou dentro desse inquérito policial? E de já é uma situação estarrecedora e revoltante. Não é isso? É com você. Muito bom dia, minha preferida. Muito bom dia a você que está do outro lado da tela da TV Anteira 10. Olha, eu tenho certeza de que quem está aqui fazendo caminhada e vai ouvir a gente falar, vai parar. Porque realmente deixa a gente perplexo. Este fato aconteceu exatamente o ano passado. Eu me recordo que a gente falou demais deste assunto. Todo mundo perplexo, todo mundo preocupado em saber a causa da morte desta criança. Por que ela estava doente? Primeiro, as pessoas se preocuparam por que ela estava doente. E olha aí, a Polícia Civil do Estado do Piauí, minha preferida, através da delegacia especializada no atendimento à mulher e os grupos vulneráveis e a delegacia seccional de Esperantina, após aí uma árdua investigação, indiciou nada mais, nada menos do que a mãe e o padrasto da criança. Essa criança, essa criança de apenas três anos, como você bem disse, e aí essa criança não teve condições de virar a página da vida. Por quê? Porque ela foi massacrada, ela foi pisoteada, ela foi espancada dentro do seu lar, pela própria mãe e o padrasto. E agora, os dois, à disposição da justiça, a prisão preventiva agora, está agora exatamente numa prisão que vai investigar, que vai deixar preso, portanto, esse casal. Eu me recordo demais, este fato, ele aconteceu exatamente no dia 14 de abril, uma data que eu não posso esquecer. Porque meu aniversário me deixou triste nesse dia, eu acompanhando de perto, de forma cruel, a morte desta criança, desta inocente. E aí onde a sociedade esperantina preocupada, a sociedade piauiense preocupada, e por que não dizer no Brasil, porque foi notícia nacional? Realmente é uma tristeza, mas graças a Deus, a polícia agora chegou ao final, e mãe e padrasto vão pagar sim pelos crimes que eles cometeram. Três, se Oliveira, minha preferida. A polícia civil do estado do Piauí mostrou realmente mais uma vez que é uma polícia competente. E aí, agora, padrasto e mãe, os dois são responsáveis pela morte desta criança, aos três anos de idade, Três, Oliveira, minha preferida. Eu volto contigo porque realmente é arrepiante, é triste a gente noticiar um fato desta natureza. Volto com você. Obrigada, Black, pelos detalhes, pela riqueza de detalhes. Realmente é mais um caso revoltante essa constatação da polícia, que os pais, a mãe e o padrasto, que tornaram a vida desta criança, ou melhor, tiraram a vida desta criança, e dessa forma, mediante tortura. Qualquer novidade, você volta aqui dentro da nossa programação. Qualquer novidade, você volta aqui dentro da nossa programação.